O património exige renovação. Só pela conservação e renovação se tornará a linguagem que fala aos vindouros. O Bispo de Angra proferiu uma conferência sobre património e evangelização. Dom João Lavrador afirmou a importância da preservação do património e do diálogo permanente entre a Igreja e a cultura. Falar de património é referir-nos a uma herança que nos dê respeito. Etimologicamente, ela deriva de pater e daí mencionarmos como património o que nos foi deixado pelos nossos antepassados, nomeadamente pais, e que se reconhece como uma riqueza a preservar e a rentabilizar. O chefe da Igreja Soriana lembrou que o património religioso tem duas funções, uma de serviço e outra de evangelização pela arte. O património da Igreja, como todo património cultural, não é uma realidade estática. Exige renovação e conservação. E deve ser colocado ao serviço de toda a comunidade, em total abertura, de forma a suscitar nas pessoas o gosto da contemplação estética, por um lado, e a perceção de valores religiosos da vida humana, por outro. A ideia foi defendida por Dom João Lavrador. O património exige renovação. Só pela conservação e renovação se tornará a linguagem que fala aos vindouros. Aparentemente, quando se fala de património ou de bens culturais, fica a impressão de que estamos a referir-nos a algo estático, com características históricas, mas sem atualidade, a não ser pelo seu valor estimativo e secular. Mas, na verdade, terá de ser outra, de modo a despertar-nos para a realidade viva do património que vem até ao presente, nos fala na atualidade e deverá continuar a merecer o interesse de renovação para que chegue aos vindouros, com a mesma carga conceptual que sempre lhe foi própria. O Bispo de Angra, que também é Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa, considera que o património é das realidades culturais que melhor interligam gerações. O património é das realidades culturais que melhor interligam gerações, que através dele saboreiam o passado, definem relações consistentes no presente e colocam raízes sólidas para o futuro. A Conferência Património e Evangelização, proferida por Dom João Lavrador, inseriu-se no ciclo de conferências integradas no Ano Europeu do Património Cultural 2018, promovido pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira. O evento teve lugar nos espaços do Conselho de Angra do Heroísmo. A Igreja Suriana e os bens culturais aqui explicados na ótica do Bispo de Angra. Por hoje estamos conversados. O seu magazine diário estará de regresso amanhã. No canal do costume, até lá. No canal do costume, até lá.